Eu queria comentar então a visita do presidente Morica, José Morica, também quer dizer o nome, Pepe Morica, que foi recebido no Palácio de Alvorada, ele veio à frente de uma delegação, vários ministros, além do meu colega Luiz Almagro, veio o ministro de Indústria, Energia e Mineração, o Greinemann, o diretor do escritório de planejamento e orçamento, o subsecretário de economia, o secretário junto da presidência, o Diego Canepa, o presidente da UT, que é a contrapassa da Eletrobras no Uruguai. Do lado brasileiro, a presidenta Dilma o recebeu acompanhada do ministro de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, do ministro de Minas e Energia, do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, além do embaixador no Uruguai, representante da Petrobras, presidente da Eletrobras, professor Marco Aurélio, e este que vos fala também. Foi uma reunião centrada no que ambos dirigentes consideram uma oportunidade histórica para se elaborar, se desenvolver um novo modelo de integração entre Brasil e Uruguai. oportunidade histórica em função do nível alcançado na interlocução política e também do nível alcançado no comércio, nos investimentos, nos projetos de integração que permitem olhar para o futuro com um nível de ambição mais elevado. Esse modelo de integração poderia centrar-se, e essa que foi a discussão hoje pela manhã e também um pouco durante o almoço, em torno de três principais eixos, quais sejam a geração de tecnologia e inovação entre os dois países, isso aí é facilitado pelo caminho já percorrido, inclusive, por exemplo, a adoção pelo Uruguai do padrão nipo-brasileiro de TV digital. Já existem numerosas iniciativas que aproximam os dois países, mas aqui a ideia é aproximar governo, setor privado, institutos de formação em torno de um projeto de aproximação, de integração, de cooperação sobre tecnologia e inovação. Um segundo eixo seria em torno de cadeias produtivas e, enfim, existem várias possibilidades, mas uma que é especialmente promissora e que merecerá atenção especial nas próximas semanas e meses é a da construção naval e de nave e peças. A presidenta Dilma quer transformar a cooperação neste setor numa cooperação emblemática de cadeia produtiva do Brasil com o Uruguai. E o terceiro eixo seria o da integração energética, com base também em esforços que já vêm sendo desenvolvidos, vocês sabem da linha de transmissão que está sendo construída entre Candiota e Montevidéu, com recursos do FOSEM, mas aqui, mais uma vez, trata-se de olhar para o médio e longo prazo com uma interconexão maior, que envolva também outras formas de energia. Foi assinado, em particular, um memorando de entendimento entre a Eletrobras e a UTE do Uruguai para o desenvolvimento de energia eólica, a constituição de parques de energia eólica no Uruguai, que poderão gerar em torno de 300 megawatts. Existe um projeto de elaboração de um acordo mais abrangente sobre energia, que já está em discussão entre as autoridades especializadas dos dois países, em particular o ministro Kreimer, mando pelo Uruguai, e o ministro Edson Lobão, pelo Brasil. O Brasil, essas discussões envolvem vários grupos de trabalho, que examinam aspectos relacionados à regulação, à oferta, à demanda, a planejamento de médio e longo prazo. E a nossa incumbência daqui para frente vai ser articular essas ideias, que eu resumo com um novo modelo de integração bilateral Brasil-Uruguai, em torno de um plano de ação, que poderíamos chamar de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável e a integração entre o Brasil e o Uruguai. Essencialmente, é esse o teor da conversa que eu tinha a compartilhar com os senhores sobre a visita de hoje. Enfim, desnecessário dizer que o fato do presidente Morriga ter sido recebido na Alvorada, com essa delegação ministerial importante, e ter ficado para um almoço em ambiente de fraterna amizade, revela o excelente momento, um momento único e histórico, pode-se dizer, de relacionamento entre o Brasil e o Uruguai. Bom, o Itamaraty, em primeiro lugar, recebeu os familiares das pessoas, que, alegadamente, foram vítimas de abusos. A chefe da divisão de privilégios e imunidades o recebeu. Nós estaremos enviando uma nota à Embaixada do Irã para recordar que, segundo a Convenção de Viena, todas as pessoas que gozam de privilégios e imunidades devem respeitar as leis e os regulamentos do Estado onde estão acreditados e que gostaríamos de receber esclarecimentos da Embaixada do Irã a respeito das alegações. São alegações que nós consideramos muito preocupantes e que eu consideraria pessoalmente inaceitáveis se algum diplomata brasileiro se comportasse dessa maneira em qualquer país onde ele estivesse acreditado. De modo que esperamos apurar os fatos e, a partir da reação da Embaixada iraniana, examinaremos que curso de ação tomar. Ministro, no caso do Uruguai, os uruguaios andam muito preocupados com o novo regime automotivo por medo de que ele afete as empresas montadoras chinesas que pretendem se instalar, ou se já estão instaladas no país. O que foi conversado sobre esse tema entre os presidentes e entre as delegações? O que eu posso te dizer é que existe um espírito de cooperação, de aproximação, de levarmos em consideração as preocupações um do outro para superar toda e qualquer preocupação que surge. De modo que o Uruguai, se está preocupado, ficará despreocupado a partir dessa reunião de hoje porque o espírito é de encontrarmos solução sempre dentro dessa aproximação de cadeias produtivas, no comércio, nos investimentos e focado nessas áreas estratégicas que eu te mencionei, tecnologia e inovação, energia, cadeias produtivas com ênfase em construção naval. Não dá para dizer o que foi conversado sobre esse tema específico? Esse tema específico não surgiu na conversa, para falar a verdade. Ele tem surgido em outras conversas, como você sabe. Há poucas semanas esteve no Uruguai uma missão chefiada pelo ministro Edson Lobão, integrada pelo secretário-executivo do Midica, Alessandro Teixeira, da qual participou também o subsecretário, o embaixador Antônio Simões. E aí sim se examinou, foram examinadas as questões relacionadas ao regime automotivo e os uruguaios ficaram satisfeitos com os esclarecimentos e os entendimentos alcançados na ocasião. Está bem? E a questão do ponto dessa nota ainda vai ser enviada. Está sendo enviada. Muito obrigado. Mas ela fala só dessa questão da conta de verão. Ela fala o que eu te disse. Eu acho que eu falei o essencial.